Dizem que tu és maluca Um bocado moca e falas sozinha Que corres muito depressa E não é só essa, também és parvinha Mas isso não interessa Tu vais sair dessa porque agora és minha Se te peço agora um beijo É morro no queixo, é morro no queixo Se te peço uma carícia Chamas a polícia, chamas a polícia Se te peço amor na cama Tu vens de pijama e de roba ainda E se for daqueles dias Vem uma panela voando sozinha Não é nenhuma donzela Mas eu gosto dela e há de ser minha Dizem que estou doente E vou ficar demente magro e cansado Dizem que ainda morro Oh meu Deus, socorro, estou desgraçado Mas só acho que és louca Um bocado moca e falas sozinha Que corres muito depressa E não é só essa, também és parvinha Mas isso não interessa Tu vais sair dessa porque agora és minha Se te peço agora um beijo É morro no queixo, é morro no queixo Se te peço uma carícia Chamas a polícia, chamas a polícia Se te peço amor na cama Tu vens de pijama e de roba ainda E se for daqueles dias Vem uma panela voando sozinha Não é nenhuma donzela Mas eu gosto dela e há de ser minha Se te peço agora um beijo É morro no queixo, é morro no queixo Se te peço uma carícia Chamas a polícia, chamas a polícia Se te peço amor na cama Tu vens de pijama e de roba ainda E se for daqueles dias Vem uma panela voando sozinha Não é nenhuma donzela Mas eu gosto dela e há de ser minha E se for daqueles dias E aí